Olá, nerds lá do Colorido da Força! Resolvi começar com essa brincadeira, com essa fala, que é sempre a fala que eu utilizo lá na Diversidade Nerd. Pra quem não sabe, a Diversidade Nerd é uma plataforma criada por mim pra discutir gênero e sexualidade na cultura pop, né? Muito do que me mobiliza em relação a essa plataforma, inclusive, existe muita desinformação sobre essas temáticas relacionadas ao gênero, à sexualidade, aos direitos humanos. Então a gente vê uma cooptação muito forte da extrema-direita, dessas plataformas, de grupos conservadores extremamente odiosos em relação às diferenças de gênero e sexualidade, que se apropriam dessas plataformas pra espalhar muita desinformação. inclusive, né, aquela falácia da ideologia de gênero, do kit gay, que eu imagino que vocês já devam ter discutido aqui. E aí, né, como a cultura pop, ela tem muita força de penetração na sociedade, lá, o que muitas pessoas consomem, assistem, eu vi nela, né, essa potência pra trazer essas discussões que também são acadêmicas pra um âmbito social. Então, muito mobilizado pelo que eu venho fazendo na pesquisa científica, que é olhar a cultura pop a partir de lentes de gênero e sexualidade, eu vim tentando traçar esses diálogos de maneira menos acadêmica e mais fácil pras pessoas compreenderem. E aí, nesse sentido, eu fiquei muito feliz com esse convite, porque ele tá também relacionado a essa necessidade que eu vejo, né, de popularizar o conhecimento científico. Então, eu acho importante a gente começar essa conversa entendendo o que é cultura pop, né, o que eu tô falando quando eu aciono essa terminologia, cultura pop. Cultura pop, né, tá relacionado a uma distinção, né, de arte popular que vem do povo pra essa arte reproduzida, né, que é ainda questionável como arte pra algumas perspectivas, mas que é produzida pelas indústrias culturais, que é voltada ao consumo, que tem altíssima visibilidade e penetração, né, na sociedade. Tá muito relacionado também a uma matriz anglófila estadunidense, ou seja, essa estética, né, hollywoodiana, essas altas produções, todo esse glamour que envolve, né, o ideal em torno das celebridades, esse glamour construído. Então, tem muito dessa dimensão relacionada ao consumo, capitalismo, e nesse sentido ela é diferente de uma cultura popular, por exemplo, né. E aí o pop vem justamente lá daquele movimento do enjoy, ou da arte pop, de trazer pra arte esses signos de consumo, e aí por isso o termo cultura pop acaba sendo, né, muito potente, muito apropriado. Mas quando a gente fala em cultura pop, a gente pode estar se referindo a muitas coisas. A gente pode estar falando de música pop, que daí tem todas as divas da música pop, bandas históricas, né, que tiveram muita visibilidade, retorno financeiro. A gente também pode estar falando de universos relacionados a celebridades, né. Então, os filmes com alta produção, alto investimento de Hollywood, todas as divas hollywoodianas, que, né, se já estão aí na cultura há muito tempo, e hoje também estão presentes, né. Todo esse jornalismo de celebridades, por exemplo, de fofoca, né, que a gente vê em torno dessas estrelas, né, que pra... O Adorno, né, brincava das estrelas descem à terra. Ele tem esse... Um título... Um texto com título muito parecido. O Walter... O Walter Benjamin, não. O Edgar Morin, então, que também é um teórico muito importante pra pensar essa cultura midiática, de massa, né, utilizava o termo os olimpianos, né, entendendo que essas celebridades eram novos olimpianos, então, tem muita relação com essas pessoas que se tornam muito visíveis e populares por estar articulada a essa indústria midiática, né. A gente também pode estar falando de uma cultura nerd geek, que é onde a diversidade nerd acaba estando mais em cursa, né, que o que é a cultura nerd geek? Ela também tá dentro desse universo de cultura pop, mas ela tá mais relacionada a produções de histórias em quadrinhos, a ficção científica, a fantasia, a história de super-heroínas e super-heróis. Então, ela envolve gêneros, né, textuais, não gênero no sentido de gênero e sexualidade, mas gênero no sentido de gêneros textuais, gêneros midiáticos específicos. E aí, a cultura nerd, né, geek, ela também tem uma trajetória histórica muito relacionada a essa figura, né, de um homem que não é a masculinidade hegemônica, ali na década de 80, que ele é o mais deslocado dessas matrizes hegemônicas, então a gente tem o masculino hegemônico que seria o jogador de futebol, aquele modelo estadunidense lá dos filmes, né, hollywoodianos, da cultura pop bem estadunidense, no qual a gente tem esse líder, né, da escola mais popular, e aquela figura mais deslocada, que usa óculos, que estuda muito, que gosta de quadrinhos, que seria o nerd. Mas essa identidade, ela foi se mutacionando, né, esse nerd, que é quase uma figura queer, assim, na periferia ali daquele contexto, não dá mais conta, né, do que é ser nerd, porque nerd passou também estar muito articulado ao consumo, a essa visibilidade também midiática muito potente das histórias de super-heroínas e super-heróis, dos próprios quadrinhos, de todo o universo simbólico de consumo que é acionado a partir disso, então a gente vai ter colecionáveis, a gente vai ter funkos, a gente vai ter legos, enfim, diversas possibilidades de colecionismo, né, que é algo também muito marcante na cultura nerd, e ela vai, então, se mutacionando, e hoje a gente tem, assim, a cultura nerd em um contexto de disputa, né, assim como a cultura pop. Então, pro lado, a gente tem uma apropriação dela que vai entender que a cultura pop, ela é alienante, ela não pode produzir reflexão crítica, ela não pode produzir emancipação, ela é apenas alienação. Do outro lado, a gente tem, então, uma apropriação que vai entender que o entretenimento não tem nada de político, que ele não deve se misturar, inclusive, com representações de gênero, sexualidade, classe, ele tem que ser o status quo da lógica do poder dominante. Então, por isso esse incômodo, né, quando a gente tem personagens LGBTs, quando a gente tem protagonistas femininas. E aí a gente tem esse outro movimento, né, que é mais próximo de uma leitura queer da cultura pop, e que é justamente se apropriar dela pra desenvolver uma crítica de gênero e sexualidade, pra exercer um ativismo político, pra tecer uma crítica ao próprio sistema no qual a cultura pop tá em curso. E aí muitos dos grupos que vêm fazendo isso são tanto nerds, né, que vão se identificar também como pessoas que são feministas, que são LGBTs, que são ativistas de uma esquerda, né, mais relacionada a olhar o capital de forma crítica. Então a gente tem essa apropriação da cultura pop, que é mais potente pra subverter essa lógica do sistema, né, de gerar desigualdade, de ser muito esvaziador. E tudo isso num contexto de plataformas digitais se articula, né, e gera uma diversidade de convulsões, de disputas. Então por isso a gente vê, por exemplo, quando é anunciado um novo protagonista, uma nova protagonista que ou é um homem LGBT, uma mulher LGBT, uma pessoa negra, muitas vezes essas pessoas, elas se revoltam, né, essas que estão mais fechadas em relação às diferenças e começam a fazer uma série de manifestações odiosas, como foi o caso da Brie Larson, né, a atriz que interpreta a Capitã Marvel. Que por ela ter uma posição feminista, por ela ter sido inclusive críticas em relação ao predomínio na crítica cultural de homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, ela passou a ser alvo, né, desses nerds de bem, eu brinco, né, que é um paralelo com o cidadão de bem, que viram nela um incômodo, algo que deveria ser colocado à margem, novamente, na cultura pop. E aí o que eles começaram a fazer? A dar nota baixa pro filme, a reclamar que ela não sorria o suficiente no trailer, depois começaram a compartilhar uma série de fake news sobre ela, que ela tinha que ser substituída, de abaixo-assinados que estavam fazendo, que a Disney estava incomodada com ela no papel, iam nas fotos de perfis, nas fotos que ela publicava no perfil do Instagram, e comentavam, ah, qualquer pessoa levanta um carro, qualquer pessoa faz isso que tu tá fazendo, uma série de comentários odiosos. E isso é recorrente, né, não é só Cobre e Larson, né, a gente teve a Leslie Jones, por exemplo, do reboot de Caça Fantasmas, que é uma mulher negra, e foi atacada com uma série de comentários racistas, a gente também teve a Estelar, né, de Titãs, a série que adapta jovens titãs, e a atriz também sofreu uma série de comentários odiosos, teve que fechar as redes sociais, então isso é recorrente por toda essa disputa que tá envolvendo a cultura pop, né, de inclusive tentar se apropriar dela pra transformar esse contexto que a gente tem tão desigual em relação a gênero, sexualidade, raça, classe, e é nesse sentido que eu venho desenvolvendo os meus estudos, as minhas pesquisas, que eu também desenvolvo a minha tese, muito importante, né, eu tô no último ano do doutorado, então no processo de finalização da tese, e eu pesquiso justamente essas disputas sobre diversidade nessa cultura pop, olhando mais especificamente pra esse universo da cultura nerd, né, Então, é um espaço de constante disputa política mesmo, e é importante que nós, pesquisadoras e pesquisadores, a gente também ocupe esse espaço de reflexão crítica sobre esses objetos, porque vem ocorrendo uma cooptação muito forte de tentar esvaziar um sentido que a gente pode ter mais progressista, né, dessas narrativas, e transformar a leitura delas em uma ótica mais conservadora, mais sustentadora das desigualdades, inclusive, assim, tem uma discussão muito forte na cultura gamer, né, que tá dentro desse universo da cultura nerd, relacionada a grupos, né, isso aparece muito em grupos das redes digitais, então grupos que se organizam nessas plataformas, e introduzem ideais fascistas, mas de maneira mascarada, né, e o nome disso é criptofascismo, então tem, inclusive, um podcast que eu indico sobre esse tema lá no Holodesk, pesquisa em Holodesk, no Twitter, eles têm perfil no Twitter, tem site também, aí tem uma entrevista com um pesquisador só falando sobre esse tema do criptofascismo, e aí eu venho, então, tentando entender, né, essa generificação da cultura pop, como ela também acaba sendo perpassada por valores de gênero, e tudo isso tá muito relacionado à minha trajetória, né, como um pesquisador queer, a gente não renega, né, a subjetividade, os nossos atravessamentos, a nossa vivência, então a cultura pop sempre teve presente na minha trajetória, inclusive me trouxe, né, até o interesse pela pesquisa, existe um conceito pra dar conta disso, né, que são pesquisadores que se tornam acadêmicos, que é o de Acafã, o Henry Jenks tem alguns textos trabalhando isso, mas não é só ele, né, tem outros e outros autores, e eu me torno pesquisador justamente mobilizado por esse interesse na cultura pop. O primeiro livro que eu li, que foi Cultura da Convergência, também desse autor, me encantou pela possibilidade de ter, né, a cultura pop como um objeto de pensamento, de construção crítica, de pesquisa mesmo, né. E aí, nesse sentido, eu passo hoje a olhar pra minha trajetória, junto com a trajetória, né, de outros LGBTs, e ver como essa cultura pop, que às vezes é muito marcada por ideais de heterossexualidade compulsória, heteronormatividade, ela sempre deixa brechas pra ressignificação, né. Então, se vocês entrarem lá no perfil da Diversidade Nerd no Instagram, que é a Diversidade Nerd Underline, vocês vão ver que eu faço muito, por exemplo, muito conteúdo brincando, né, com os filmes que tu amava na tua infância, e tu só entende que amava eles hoje porque tu, né, é gay. Como, por exemplo, no Batman, o Retorno, né, que a gente tem a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer. Eu era apaixonado pela Mulher Gato da Michelle Pfeiffer. Eu adorava assistir as cenas dela, dela várias e várias vezes. E aí é algo que muitos LGBTs, e mais especificamente homens gays, faziam, né, justamente porque a gente vê nesse feminino, às vezes, quando ele é colocado como, né, uma figura de poder, uma representação muito positiva, né, por essa identificação com mulheres poderosas, com essa identificação também de querer ver no feminino o poder, até porque é por, né, ter essa dimensão mais associada ao feminino que a gente sofre em vários contextos, né, pedagógicos. Então, quanto mais afeminado tu é, quanto mais próximo de lógicas femininas, como gay tu é, né, mais homofobia tu pode sofrer. Então, essa coisa de querer corrigir e negar o feminino, controlar ele, o feminino sempre, né, tentando ser regulado por essa lógica de masculinidade hegemônica. E aí, por isso, quando a gente vê nessas super heroínas, dispositivos de poder, a gente fica, se identifica com isso, né, e aí é algo que eu utilizo muito lá na diversidade nerd e que tá muito relacionado a essa dimensão camp, né, da cultura pop que também é queer. Então, por mais que ela seja heteronormativa, sempre houveram brechas ali pra gente se apropriando. Eu, por exemplo, né, outra coisa que eu costumo brincar muito, várias pessoas relatam que também passaram pelo mesmo processo, é com Power Rangers. Eu era muito, muito fã de Power Rangers e eu já tinha um segredo com seis anos de idade, né, que eu guardava pra mim, por ver ali nos discursos sociais, nos discursos midiáticos, que haveria algo errado em um menino gostar de outro menino. E aí isso tava relacionado ao fato de eu ter um crush muito grande no Ranger vermelho, né. E aí então eu já utilizava os meus bonequinhos pra criar histórias deles namorando. E aí meu pai e minha mãe não viam um problema em eu gostar de Power Rangers, mas nunca me deram, por exemplo, uma coisa que eu adorava que era bonecas. Mas eu já tava ressignificando essa lógica heteronormativa a partir do meu imaginário. Então é isso, né, tem muito pra falar sobre esse tema, vocês podem pesquisar mais os meus textos no academia.edu ou no meu currículo Lattes. E quem se interessar pela temática também, eu tô sempre divulgando lá na Diversidade Nerd conteúdos, tem um canal também que tá toda semana saindo um vídeo diferente, agora abordando teorias de gênero, sexualidade, cultura pop, a partir de assuntos que interessam pra sociedade, né. Então é isso, e mais uma vez que o lado colorido da força esteja sempre com vocês. e mais uma vez. E mais uma vez. Obrigado.